Esse aqui é um brother meu, que eu amo um cara de coração e é um cara que merece respeito de todas as pessoas do mundo, que é um cara que tem paixão e consciência da vida. Parabéns pro meu brother. Alexandre, Mário, deixar um grande abraço pra vocês dois aqui, parabéns pelo restaurante, pelo bar, pela noite, muito obrigado. Legal vocês terem aparecido pra ser amigos de todos nós. Grande abraço, parabéns, felicidade. Estou aqui com o Ricardo, um dos irmãos dele mais velho. E aí, Ricardo, foi difícil cuidar deles? No começo foi. A gente tem três anos de diferença, mas agora a coisa ficou bem mais forte, até que não tá mudando muito trabalho, não. A gente até cuida de mim, que eu acho legal isso. Eu queria mais uma vez agradecer a você, Márcio, que tá vindo aqui mais uma vez, sempre enchendo a nossa casa. É um prazer ter você aqui, você acompanhou tudo desde o começo. E hoje, graças a Deus, o pessoal tem gostado muito de vir aqui, eu tô muito feliz. Eu gosto de compartilhar essa felicidade com vocês todos que estão aqui. Obrigado mesmo pelo carinho que você tem pela gente. Olha, ele tá chegando, ele chega na festa, é o mais querido, é o senador dos amigos, amigo de Orkut. O Marcos é que é demais, é o Marcos. Eu vou te contar, eu tive o prazer com o Julio Pinatares, como eu falo, tem que ter que estar o senador aí. Eu vou falar, vamos esperar pra te encontrar hoje. Vamos lá, vem aqui na festa do Alexandre, me encontrar você, Marcos. Eu vou ser uma das pessoas mais queridas da noite do Rio, é o senador dos amigos. Bom, é um prazer sempre estar recebendo vocês aqui. Obrigado de novo pela presença, espero que todo mundo esteja gostando. Hoje é um dia especial pra mim, tô comemorando com meus amigos. Essa é a coisa mais importante, onde tudo começou. A verdade, esse lugar começou primeiro com a presença dos amigos, quando tava vazio, quando a gente chamava o pessoal pra vir pra cá, pra tomar alguma coisa só entre os amigos. Assim, uma coisa menor, e hoje se estendeu a isso. Eu só tenho que agradecer a todos que estão aqui presentes, e a vocês do programa Circuito Carioca, por sempre estar aqui prestigiando a gente. Muito obrigado. Olá, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, aqui no Circuito Carioca. Tudo bom, gente? Então, tô muito feliz que esse ano eu realizei dois sonhos meus, né? Que foi fazer uma participação mais expressiva na novela das oito, né? Que eu fiz agora, Paraíso Tropical. Eu fui outro casal gay, que foi muito engraçado, adorei ter feito. E agora eu fiz, tô fazendo cinema, que é um sonho meu desde criança, né? Que é fazer cinema. Eu fiz agora um curta-metragem com eu, Daniela Suzuki e Alexandre Slaviero como os elencos principais. E, pô, foi um sonho que eu realizei. Apesar de ser um curta-metragem, ele vai concorrer a todos os festivais de cinema. Tá o João Júnior como diretor e Marco Pasquim. E a gente vai virar uma trilogia aí, vai arrebentar aí. Se Deus quiser, vai virar um longa. E a peça de teatro que eu tô fazendo agora também vai virar um longa-metragem. E eu tô muito feliz, cara, que eu fiz cinema, que era coisa que era meu sonho. E eu tô amadão, tô super feliz. E a equipe do Circundo em Carioca só tem que te dar os parabéns. Ah, obrigado. Pelo sucesso. E agora deixa uma mensagem para os aniversariantes, tanto Alexandre como Mário. Olha, Alexandre é um grande amigo meu, conheço ele já tem bastante tempo. Cara, super sangue bom, super alto astral. E, pô, desejo aí de coração, pô, tudo de bom. Parabéns, saúde, felicidade. E é isso aí, irmão. Tamo junto sempre. Valeu, Circuito Carioca. Tô aí, prazeraz. Andamos, andamos, nós finalmente encontramos o Mário. É aniversário hoje. Tá empolgadíssimo, né? Mário, a nossa equipe só tem que te dar os parabéns e agradecer por tudo que o Teoro Verde está fazendo. E continue de sucesso. Muito obrigado. Eu que dou os parabéns pra vocês que estão vindo aqui e estão fazendo a cobertura do nosso evento. Eu também tô adorando. E aí E aí You're my soul, made by sun